Estou ao lado aqui do Ivaí, Simão, chefe de cartório, vai trazer informações a respeito das eleições do primeiro turno. Quais são os dados, as informações desse primeiro turno, Ivaí? O balanço geral que nós temos é muito positivo, as eleições transcorreram normalmente, com algumas intercorrências, principalmente na questão das filas em dois locais, um no distrito de Nova Estrela e um no nosso colégio CEJA. Agora, pelo segundo turno, pelo fato de ser menos candidatos, então imaginamos que as filas andaram um pouco com mais velocidade. Também o cartório literal está tomando providência para mandar mais colaboradores para agilizar os locais de votação, aqueles que tiveram problema. Tirando isso, o resto foi tudo muito tranquilo. Essa questão desse problema com filas não tem nada a ver com o horário que é novo, não, Ivaí? É um estudo que o TSE faz de agregação de sessões, e esse estudo é enviado para a gente, a gente faz as agregações de sessões conforme o estudo que é enviado para a gente. E não tem nenhum problema com o horário, não foi em decorrência do horário. Correto. Quantas abstenções, qual foi o número de abstenções que a gente pode deixar registrado? Para o primeiro turno, aqui no nosso estado, tivemos 26% de abstenções em primeiro turno. um pouco maior em relação à última eleição geral de 2018, que foi em torno de 20%. Com relação às urnas, alguns problemas que foram pontuais, ou um número maior de urnas deram problema nessa eleição? Não, tudo também dentro do esperado. Realmente são equipamentos eletrônicos, e a gente sabe que a quantidade que a gente utiliza aqui em Rolim de Moura é grande, então, quase anualmente ocorrem alguns problemas com as urnas eletrônicas, mas foram prontamente substituídas, nós já tínhamos as urnas de contingência já preparadas para isso, trocamos em torno de quatro urnas eletrônicas no dia da votação, mas estava já dentro do esperado, e tudo transcorreu normalmente após a troca das urnas, das substituições das urnas. Com relação à questão do transporte, continua a mesma coisa agora para o segundo turno? Isso, será oferecido novamente transporte para o segundo turno, no mesmo molde do primeiro turno, ou seja, nas nossas principais vias, norte, sul, leste, oeste, então, aquelas pessoas que porventura precisam se deslocar até o município de Rolim de Moura, é só ficar esperando, como a gente fala, na boca da linha, que o transporte irá passar, sairá no final da linha a partir das sete horas, com destino à cidade aqui de Rolim de Moura. Então, seja fazendo um balanço, o primeiro turno transcorreu de forma tranquila, e para o segundo turno, vocês começam a movimentação a partir de que dia? Para falar a verdade, nós já começamos todas as movimentações, todos os procedimentos administrativos que devem ser feitos, já estão sendo tomados, as providências. A carga e lacração está marcada para o dia 27 aqui em Rolim de Moura, 27 e 28, é franqueado a toda a nossa população, aquelas pessoas que queiram acompanhar, só compareceram ao cartório eleitoral, o horário é das oito e em diante, já começa o procedimento de carga e lacração. Após lacradas as urnas, elas ficam no cartório e será destinada aos locais de votação no dia da eleição. Com imagem de John Fujoca e do Félix, para o jornalismo da SIC-TV. E aí E aí E aí